Comecei ao jornal, o sedestre em mão Maquiar com pó ou apagar Me aceita a tensão, nem vento nem mar Vou retirar a mão sem lhe faltar Cor de quase, rosto quase seu Página aberta só, sombra da mão Te endereçar ou não, carta na mão Lambeu para fechar e esguardo Novo branco cru, sem cor em flor Cores quase, rosto quase seu Veio, veio o verde, estava sem ver a parede Ao viver, fez, mas aquilo que se vê, apareceu Indecifrando, desavilei Cores quase, rosto quase seu Música 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 O céu chorou, o sedestro em vão Maquiar com pó ou apagar Minha seta tem som, nem vento, nem mar Vou retirar a mão sem lhe faltar Cores quase, rosto quase seco Frio, vivo, vejo, estava sem ver Aparente, óbvio e verde, sem luz Página aberta só, sombra na mão Tendereça a mão, carta na mão Lampou para fechar e espalhar Novo branco cru, sem cor em flor Cores quase, rosto quase seco Vivo, vivo, vejo, estava sem ver a parede Ao viver, sem vez a pé Lestrada, borracha e lápis 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 Vivo, vivo, vejo, viva Legenda Adriana Zanotto